Opa e aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar desse game, o Fortuny Glory, ele é um jogo aí, bem legal, onde ele tem três modos de jogo, então ele tem um modo competitivo, onde todos os jogadores vão estar disputando quem consegue a quantidade de fortuna primeiro, um resultado individual, o jogo em equipe, onde todos os jogadores fazem parte da mesma equipe, eles vão disputar com os vilões, quem ganha o primeiro e o jogo equipes diferentes que buscam o mesmo objetivo, então cada equipe vai ter um resultado para alcançar o seu objetivo, que é conseguir o máximo de fortunas antes da outra equipe conseguir alcançar esse valor, então tem esses três tipos de modos de jogo, então competitivo, cooperativo e o cooperativo em times, tá? Esse jogo é ambientado aí na década de 30, onde ele tem forte inspiração dos filmes de Indiana Jones, tá? Então, os jogadores eles vão pegar personagens inspirados aí nos filmes do Indiana Jones, tá? É, então as fichas de personagem basicamente é a mesma coisa, então tem o lugar inicial onde vai começar o jogo, quantas feridas ele consegue suportar antes de tomar KO, né? É, pontos de defesa e os atributos básicos ali, combate, agilidade, destreza e conhecimento. É, na ficha dos personagens ainda tem algumas habilidades passivas ou ativas aí, dependendo do personagem que você tiver, tá? Então são oito personagens básicos que podem ter no jogo, tá? Os meninos do jogo são sorteados, esses personagens, Então você nunca sabe com qual personagem você vai jogar. Aqui apesar de ter alguns componentes das espações, eu vou falar só do jogo base, tá? É, no jogo base são seis tipos de vilões, então, é, os vilões, você enfrenta eles no modo competitivo, Principalmente se alguma carta pedir pra colocar um vilão no jogo. Tirando essa possibilidade, os vilões não entram em jogo. No jogo, é, competitivo, né? Que é o mais simples, nós vamos utilizar ainda a Zeppelin. Então, isso aqui é uma carta de lado duplo, né? Então tem o lado Zeppelin e o lado Warzeppelin. Então no jogo competitivo a gente vai usar a Zeppelin nesse lado e seguir as instruções que estão marcando aqui, tá? É, eu vou com foco maior no jogo cooperativo, já que no cooperativo, é, fala de todos os elementos do jogo, né? É, e no jogo competitivo tem bem menos informação, tá? Bem mais simples de iniciar jogando o game no modo competitivo. Então vamos lá. Como eu disse, o jogo ele tem, né? Os seus oito personagens e vai ter suas oito miniaturas. Ele vai ter as cartas de aliados que você pode, é, Encontrando durante o jogo. É, ou pagar, né? Porque pra pegar esses aliados aqui, pagando por eles, você paga pontos de glória. Pra poder alcançar, é, conseguir eles. Então se não tiver nenhum tipo de modificador, você paga cinco pontos de glória pra conseguir qualquer um deles aqui. Comprar uma carta randômica. Tem os itens comuns, que os itens comuns, eles têm o valor de glória aqui que você adquire, o item aqui em cima. Então, é, só um detalhe no jogo, então você não adquire com pontos de, é, com dinheiro ou o ponto de fortuna, né? No caso, a glória representa o respeito que o mundo tem, é, perante o seu, é, caçador. Caçador não, é, caçador de tesouro, né? Então, por exemplo, você é tão respeitado que tem tanta glória que as pessoas vão te seguir, ou as pessoas vão te dar equipamentos pra te ajudar aí durante o jogo. É, temos as cartas de eventos de cidade, então se o personagem estiver em uma dessas cidades aí, vai puxar uma carta de evento aí na fase de evento. Ah, um detalhe importante, o personagem, ele pode ter no máximo três cartas de cada uma, tá? É, três cartas de guia ou de aliados. Todos esses itens comuns aqui, eles têm o, a nomenclatura deles aqui, ó, é, se é guia ou se é aliado aqui, igual isso que é guia, então ele entra no limite de três de guia aí. Nós vamos ter ainda as cartas de localização, então toda vez você precisar decidir uma localização randômica, você puxa uma carta aqui e decide qual que é a localização. São as cartas de evento, então toda vez que o jogo pedir pra você pegar uma carta de evento, você vai puxar daqui, então essas cartas, elas, é, representam coisas que podem ajudar ou atrapalhar a vida do herói. Na maior parte das vezes ajuda. É, as cartas de evento também podem ser pegadas quando o jogador vai jogar iniciativa e tira um no dado, ou quando vai jogar movimento e tira um no dado, então ele pode pegar a carta de evento. As cartas de perigo, então as cartas de perigo, elas representam os perigos que o personagem vai, é, buscar, vai, é, é, encontrar durante o jogo, né, então, é, se ele encontrou um perigo e não conseguiu superar esse perigo, igual que é um teste de carne, tem que tirar seis, e, é, pelo menos um seis, né, um sucesso ele precisa pra passar disso aqui. Porque, se ele não conseguir tirar o seis no dado, ele vai pro perigo mais, é, ele vai pra uma situação de risco, né, o cliffhanger. É, então, ele tem que passar isso aqui ou ele morre, tá, então, isso que é uma situação de risco. Então, todas as cartas de perigo são de face dupla. As cartas de artefato, então, é, durante o jogo tem que ter sempre quatro artefatos no jogo, e os artefatos, eles são montados mais ou menos assim, a gente pega uma carta de aventura e bota embaixo, e pega uma carta de artefato e bota em cima. Então, as duas cartas vão juntar o nome do artefato. Então, esse aqui é o The Axe of Crimson Hand. Então, a gente montaria um segundo aqui, que seria o The Buck of Monkey God. O terceiro seria o, pera, o terceiro seria o The Temple of the Ancients. E o último é o The Orb of the Dead. E a gente tem que prestar atenção nesses, nesses, ícones, porque se vê um templo aqui do lado, aqui, que, no caso, esse aqui, então, é um pouco diferenciado. Eu vou explicar depois só o artefato, depois eu explico como é o templo, tá. Enfim, nós temos as cartas de inimigos e de inimigos comuns, né, que são esses aqui. Então, o jogo, ele vai falar pra você, ah, enfrente um mobster, ou enfrente um andar criatório, ou enfrente um zumbi. E você vai pegar essa carta aqui de um inimigo, é, inimigo simples e vai lutar contra ele. Ou ele vai falar, pegue um inimigo zumbi. Então, dessas 27, você puxa um e enfrenta. Ou você, é, inimigo zumbi, é, inimigo nazista, né. Ou você pega um desse aqui e enfrenta, é, esses inimigos daqui, tá. É, ah, um simples inimigo, puxa daqui. Nazi enemy, puxa daqui, tá. Então, é o jogo que vai falar pra você pegar o inimigo que vai enfrentar. É, tem as miniaturas do Zeppelin, as miniaturas dos vilões, que são os seis, né. E as miniaturas dos, é, soldados nazistas e dos gangsters, né. Dos... É, ah, um... E as cartas de, é, evento de vilões. No jogo versus, né, competitivo, não, a gente não vai usar esse deck de vilão aqui. Não vai usar esses vilões, a não ser que o jogo peça. Tem as moedas do jogo, né, que é a... As glórias e as fortunas. Então, se tiver jogando um jogo competitivo, o jogador conseguir alcançar 15 fortunas primeiro, vence. Se tiver jogando um jogo cooperativo, aí vai depender da quantidade de jogadores que tiverem no jogo. Por exemplo, se tiver jogando seis jogadores no time, vai ser 60 de glória... De glória, não, de fortuna, pra poder o time conseguir ganhar. Só que no jogo cooperativo, vai ter o vilão que vai tá correndo atrás de glória também. E o... Quantidade de glória que ele vai... De fortuna que ele vai precisar, vai depender da quantidade de jogadores. Podendo variar de 15 a 20 de fortuna que ele vai precisar pra vencer o jogo, tá. É... No mapa, a gente tem as grandes cidades, que é o... As bolinhas douradas e as pequenas cidades, que são as bolinhas prateadas. Tem uns ícones de... Do... Do clima ou vegetação ali do lugar, né. Que tem algumas interferências nas cartas de evento, ou alguma coisa diferente que o jogo... Então, é... Essas cidades que tem os... Os portos, né. Elas servem somente pra poder mostrar... É... Quando o jogador quiser mudar de continente, ou quando o jogador quiser... É... Pegar um atalho. Por exemplo, se o jogador, ele precisar... É... Sair daqui desse... Desse lado desse continente aqui, pra poder vir pro continente de cá, por exemplo... Ele não poderia sair de Washington, por exemplo. Ele teria que vir de Nova York, que tem um porto ali... E ele poderia vir pra qualquer... É... Espaço desse aqui da África, que ele quiser. Mas, por exemplo, se ele tiver aqui na África, ele não poderia ir pra lá, porque não tem um porto aqui, por exemplo. É... Então, o porto, ele serve como caminho de partida... É... Dos... Dos personagens, quando eles quiserem... É... Trocar de continente, ou pegar um atalho no mesmo continente. Por exemplo. Ah, eu quero sair daqui e vir pra cá. É... Eu quero sair dessa cidade aqui de... É... Nova Orleans, e vir aqui pra Amazônia. Então, ele consegue sair, porque tem um porto ali. É... Outra coisa também... É... No jogo avançado, o jogador, ele pode fazer uma viagem de avião. Então, é... Se eu não me engano, ele... Então, o jogador, ele paga dois de fortuna pra voar de uma cidade. É... Assim, vai importar o destino, pra onde você tá indo. Se você quiser ir pra uma cidade grande, que é os Dourados, você paga dois de fortuna. Se você quiser ir pra uma cidade pequena, que é as prateadas, você paga três de fortuna. Então, vai dar suas fortunas aí. Mas, por exemplo, talvez pra ganhar o jogo, compensa. Vamos supor que você pegou um artefato aqui em cima. E sua cidade inicial... É, por exemplo, lá em... É... Por exemplo... Lá em Moscou, por exemplo. Aí, o cara chega aqui em Chicago e pega o avião até Moscou, pagando dois de fortuna. E ganha o jogo, rapidão. Ou ele pode tentar ir andando e demorar muito mais pra poder chegar lá. Então, funciona mais ou menos assim. A questão do voo. Então, é... Vai depender a cidade que... O seu destino. E não a sua origem, tá? É... As cartas de evento que você pegar durante o jogo, você não precisa usar no momento que você pega. Você pode guardar e usar no momento propício. Por exemplo, as que ele joga em um herói, incluindo você mesmo, pra te dar... Ou dar pra ele mais cinco dados de aventura na rolagem. Ou pra isso aqui de baixo. Você não precisa jogar no momento. As cartas de cidade... É... Eventos de cidade. Quando você tiver com o seu personagem em uma das cidades, você puxa daqui. Então, na maior parte das vezes, é uma coisa que acontece na hora. Exceto essas que tem essa exclamação aqui, que é uma coisa que você pode usar depois, tá? Então, quando tem essa exclamação, é uma coisa, às vezes, benéfica pra pessoa. Só que na maior parte das vezes, é um fungo que você pega lá e tem que resolver. Por exemplo, isso aqui, é perseguição pelos telhados, tá? É... Ah, é uma coisa aqui sobre o movimento. É... O movimento, você joga o D6, né? Pra ver quanto você vai mover. E se tirar um no dado, você pega uma carta de evento aqui em cima pra você. É... Quando você tira lá os movimentos lá, vamos supor que o seu personagem está aqui. Você precisa chegar aqui no Saara, que tem um... Um artefato lá. Então, vamos supor que você esteja aqui em Paris. Pra você sair daqui de Paris, você gasta um movimento. Então, um dos cinco lá que a gente tirou. Pra gente entrar aqui nesse espaço aqui, a gente precisa ir pra uma cidade de Porto. Então, a gente gasta dois movimentos pra vir pra capacidade de Porto. A gente gasta mais dois movimentos pra entrar aqui nesse espaço aqui. Então, quatro movimentos e o último movimento pra chegar aqui. Então, foram cinco movimentos pra conseguir sair de Paris e vir até o Saara, tá? Então, funciona mais ou menos isso. Quando tiver em um espaço marítimo, a gente tem que olhar a quantidade de movimentos que pede pra passar por aquele espaço, tá? Então, das cartas de personagem, eu falei, né? Que das habilidades deles ali, né? Dos atributos. Então, combate, utilizado aí quando você vai jogar os dados pra ver se você acerta os inimigos. Agilidade, que é mais usado assim em testes. O cunning, que representa a destreza, também joga nos testes. E o lorry, que é o conhecimento, mas em testes das cartas lá de perigo. É, uma coisa importante pra falar aqui sobre é o seguinte. É, quando o personagem, ele tá jogando contra o perigo ali, pra ver se ele consegue ou não. Ele, é... Se ele falhar, como eu disse anteriormente, a gente vai pro... É, é... O maior perigo ali que o herói pode enfrentar. Então, quando o herói, ele tá enfrentando esse perigo aqui, ele pode fazer uma ação que chama exerte. Eu não sei bem o que representa essa palavra não, mas enfim. Se ele fizer, ele pode gastar pontos de vida pra aumentar a quantidade de dados que ele vai utilizar no teste aqui do... Do grande perigo, né? Então, é... É... Ele pode fazer isso, exceto esse personagem aqui. Que ele pode fazer a ação de exerte. Cadê? Pode fazer exerte pra adicionar dados, mesmo se não tiver em cliffhanger. Então, é... Os outros personagens, eles podem usar esse exerte de duas maneiras. Uma no cliffhanger. E a outra é quando eles vão tentar escapar de algum inimigo. Igual, por exemplo, aqui. Todo inimigo, ele tem um teste de escape. Nesse teste de escape, você pode fazer o exerte pra poder adicionar mais dados ali no seu... No seu personagem. Pra garantir que você vai passar. Tá? Então, é... Esse personagem aí que eu mostrei aí, ele pode fazer o exerte mesmo. Ele não estando na situação de cliffhanger. Ou na situação de escape. Tá? É... Os personagens. Eles... Tem os pontos deles de vida. Então, é... Pra saber se você foi ferido ou não durante uma luta. Você joga os seus dados de combate. E o inimigo ou vilão tem os seus dados de combate também. Por exemplo, aqui, ó. Aqui. Ele tem cinco dados de combate. Três feridas pra matar ele. Ele tem... Defesa 1. Esse cara, ele tem cinco dados de combate. Esse cara, ele tem cinco dados de combate. Sete feridas pra matar e defesa 1. Então, vamos supor que esse personagem estivesse jogando contra esse daqui, por exemplo. Então, a gente pegaria os três dados de combate dele. E os cinco dados de combate do inimigo lá. Os dados, eles são jogados ao mesmo tempo, tá? Então, eles agem ao mesmo tempo os dois. Tanto o inimigo quanto o herói. Então, joga os dados. Qualquer resultado que seja quatro, cinco ou seis, vale como hit. Então, esse cara aqui, ele bateu um no herói. Só que um no vilão. Só que o vilão tem um de defesa e ele defende. Não recebe nenhum dano. Já o vilão bateu três nele. E ele tem um de defesa. Então, perdeu dois de vida. O vilão ali. Então, podem ser que alguns gears que você tenha, ou aliados, acrescentem dados nas suas rolagens de dados. Por exemplo, ah, eu tenho um gear ali. Então, esse gear, ele adiciona mais um dado de combate. E você pode jogar fora essa carta pra cancelar um evento de vilão ou de cidade. Então, essas cartas de guia podem te ajudar bastante. O personagem, ele pode se rilar de duas maneiras. Gastando pontos de glória pra poder rilar. Então, um ponto de glória pra cada rio. Ou ele pode, durante a aventura, quando ele estiver fazendo a aventura pra buscar os artefatos. Eu vou explicar isso depois. Depois, ele tem a opção de descansar, acampar e descansar. E prosseguir. Tipo, pressionar. Se ele optar por descansar, ele cura todas as feridas que ele tiver de graça. Se ele optar por pressionar, ele continua do jeito que tá. E tenta lá, passar do desafio. Se não conseguir, ele se fode. Depois eu explico isso um pouco mais, tá. Se o personagem, ele perder todos os pontos de vida, ele é nocauteado e ele volta pra cidade inicial dele. Só que antes de voltar pra cidade inicial, você joga um D6. E vai descartar essa quantidade de pontos aí que saem no dado. Na combinação que você quiser, de glória, de fortuna, ou de cartas de guia, ou de aliados que você tiver, tá. Então, às vezes, pode ser muito ruim você morrer no jogo. Tá. E se você tiver um artefato na mão, você ainda joga um dado. E, dependendo do resultado que vier no dado, acredito que é um, dois ou três, você tem que descartar esse artefato. Obrigado a descartar o artefato. Deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. Ah, tá. Os aliados, eles têm, todos têm uma quantidade de pontos de lealdade aqui embaixo. Então, se o jogo pedir pra você fazer um teste de lealdade, você pega aquela quantidade de dados, né, que o aliado tem, e faz o teste. Se você falhar no teste de lealdade, você perde o aliado. Tá. O aliado vai lá pro lado dos inimigos. Tá. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa que faltou falar do jogo. Então, os artefatos a gente já falou lá em cima, né, como que a gente seta eles. É, agora vou explicar como a gente coloca eles no mapa. Então, por exemplo, esse Axe of the Crimson Hand, todos, no jogo físico, vai ter duas caveirinhas da mesma cor. Então, a caveirinha vai ficar no artefato e outra lá pra moção de artefato. Então, a gente embaralha as cartas de localização e tira uma. Então, esse Axe vai ficar em Berlim. Então, a gente pega a caveirinha ali e procura Berlim. O segundo vai ficar em Los Angeles. Então, a gente pega a segunda caveirinha e procura Los Angeles. Los Angeles está aqui. A gente pega a terceira caveirinha e vai colocar em Nova York. Nova York. A gente pega a quarta caveirinha e vai colocar em... Tóquio. Ok. Então, os artefatos já estão posicionados no jogo. Aí, a gente vai descartando as cartas até a gente comprar uma carta que tem um símbolo ali de embaralhar todas, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu virar aqui que fica mais fácil. Ok. Então, quando a gente compra essa carta aqui, tem um símbolo de embaralhar. Então, a gente pega todas as cartas do descarte e embaralha. Tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar no mapa. É o seguinte. Tem alguns espaços que tem as Deep Jungles, né? As florestas complicadas para poder achar os artefatos. Então, se o artefato tiver uma floresta dessa aí, o herói ou o vilão tem que encontrar a rota do artefato para depois começar a caçada dele dos desafios, tá? Eu vou falar sobre a floresta aí um pouco mais para frente, tá? Então, vamos falar primeiro aí das fases do jogo, né? Que no modo competitivo a gente vai usar essa carta de referência. E no modo cooperativo a gente vai virar a carta de referência para olhar como que é a fase. Então, aqui no modo competitivo tem menos fases do que a cooperativa. Então, na primeira fase do jogo, a gente vai rolar a data de iniciativa. Vamos setar aqui os personagens aqui, ó. Só para a gente... Vamos embaralhar aqui. E vamos colocar só dois personagens ali, só para vocês fragarem como que é. Vamos colocar o setup aqui. Eu vou fazer um setup para o jogo... Para o jogo cooperativo, tá? Que a gente coloca mais elementos. Então, vamos ver aqui. Então, esse personagem ele começa em São Francisco. Vamos pegar a miniatura dele. Vamos procurar aí em São Francisco. E o outro começa em Londres. Então, ele começa na Europa. Ok. Esse aqui está fora do jogo. Vamos olhar aí se eles começam com algo adicional. Adicione mais quatro dados de aventura durante testes de voo. Pode gastar glória ao invés de fortuna para voar entre as cidades. Ganha mais um de destreza. Enquanto... A aventura com outro herói é o vilão. Ó, top. Esse aqui não ganha nada. Esse aqui já começa o jogo com um de fortuna. Então, ele é tipo o milionário do jogo. Começa com o de fortuna. Ganha dois dados... De luta quando estiver lutando contra oponentes nazistas. Tá? Ok. Fizemos aí o setup. Então, agora... A gente vai ter que decidir qual dos dois inimigos esquerda expansão. Então, não vou entrar no mérito desse aqui. Mas, a gente vai decidir qual dos dois inimigos que a gente vai enfrentar. Os gangsters ou os nazistas? Vamos pegar os nazistas aqui, ó. E todos os dois, eles vão ter características diferentes. Só que as cartas são as mesmas, tá? As cartas... Do mesmo jeito. As duas cartas, tá? Mas, vamos pegar aqui o nazista aqui. E o nazista, ele tem o setup inicial dele também, tá? Então, a gente vai olhar a carta de referência dele. Pra ver as informações que tem do setup do nazista. Então, aqui tá uma historinha aqui. Qualquer hora que um vilão nazista entrar em jogo... Que tá se referindo aos vilões aqui. Qualquer hora que o vilão nazista entrar em jogo... Eles vão sempre ser acompanhados de dois soldados nazistas, né? O ar zeppelin. Os nazis usam o ar zeppelin detalhado... Então, aqui o zeppelin deles vai ser o lado o ar zeppelin, tá? Lembrando que esse zeppelin aqui a gente vai usar só no modo competitivo, tá? Aí, beleza. O ar zeppelin... A base secreta do nazistas... Os nazistas começam o jogo com a base secreta, um soldado nazista e um ar zeppelin. Todos colocados na mesma random... Em uma mesma localização randômica do tabuleiro. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos tirar uma localização randômica e vamos ver onde que é que tá. Tá em Hong Kong. Ah, então a gente vai colocar... A base nazista em Hong Kong. Xangai, Hong Kong. A gente vai colocar uma miniatura nazista em Hong Kong. E a gente vai colocar o zeppelin também em Hong Kong. Vamos voltar lá na cartinha deles. Os nazistas têm 16 soldados. Esses são colocados nas localizações durante o curso do jogo. Tá? Beleza. Tranquilo isso aqui. Base secreta. Durante a fase de outpost, que é uma das fases do jogo. Role um D6 para cada base secreta no tabuleiro. Enrolagens de 4, 5 ou 6. Coloque um soldado nazista em uma localização randômica. Se já tiver um soldado nazista lá, ao invés disso, você vai mover o track dos inimigos um pra frente. E os jogadores podem destruir a base secreta dos nazistas passando três desafios. Ou seja, comprando três cartas aqui, conseguindo passar aí os três desafios, destruem a base secreta e ganham aí um bônus aí. Na fase de outpost, a gente tem que jogar um dado e colocar aí um dessas três coisas ruins aí, de acordo com o que saiu no dado também. Ok. Então a gente fez aí o setup dos nazistas aí. E estamos praticamente prontos para começar o jogo. Vamos ver aqui se faltam alguma informação. Então vamos começar detalhando aqui as fases do jogo. Então a primeira fase é a fase de... Para saber quem vai jogar primeiro, então um dado aí para cada um dos heróis e a gente vai jogar esses dados aí e ver quem vai jogar primeiro. Beleza, esse que vai jogar primeiro então. Agora a gente vai ver quanto que cada um vai andar. Então esse aqui anda três e o outro vai andar dois. Se em qualquer uma dessas duas jogadas eles tivessem tirado um no dado, eles pegariam uma carta ali de evento, tá? Então esse aqui com três ele pode sair daqui. E vai top, ó, ele vai vir para cá com dois e com o último movimento ele vai entrar aqui em Berlim para procurar esse negócio ali, ó. Esse outro, o Jake Zane, ele movimenta dois. Então o que que ele pode fazer? Poderia vir para cá. Vamos aqui, ó, vamos... Ah, tem um artefato aqui, Carol. Então vamos sair um aqui e vamos entrar um aqui, ó. Beleza. Fechou. Então essa aí é a fase de movimento. Agora é o seguinte, é a fase de aventura. A fase de aventura, ela vai depender do espaço que o seu personagem tá. Igual, por exemplo, se o seu personagem ele tiver em algum lugar que não seja uma aventura ou que não seja uma cidade, vamos supor que ele tivesse aqui ou ele tivesse no mar, ele vai jogar um D6. Se ele tirar resultado quatro, cinco ou seis, ele pega uma carta de evento. Se ele tirar um, ele vai puxar um inimigo e lutar com ele, um inimigo desse aqui, vai lutar com ele. Se ele tirar dois, três ou quatro, não acontece nada. Se o personagem ele tiver um espaço que é uma cidade, tanto grande quanto pequena, ele vai puxar uma carta aqui do Everde de Cidade e vai resolver a carta, tá? Se ele tiver um espaço que tiver um artefato, ele vai começar a fazer a aventura. Ou seja, por exemplo, nesse caso aqui ele tá no B, então é o segundo artefato. Então ele precisa passar de quatro desafios pra poder pegar esse livro aí do Monkey God, tá? Então como que seria essa questão desse desafio? A gente embaralha a carta no jogo físico, né? Embaralha e tira do fundo uma carta. Só que como aqui é o jogo eletrônico, eu vou embaralhar e pegar a primeira aqui, beleza? Então esse é o primeiro desafio. Não, no caso desse aqui, né? Que ele é o primeiro do turno, então ele tá no C ou no A? No A, ok. Ele tá no A, então ele tá no A, então ele precisa de passar de quatro desafios. Uma coisa que eu esqueci aqui de colocar no setup foi os vilões. Eu vacilei aqui de colocar os vilões, ó. É, porque os vilões eles podem influenciar aqui nessa parte agora do jogo, tá? Então como a gente tá enfrentando os nazistas, a gente vai enfrentar esses três, é... Podemos enfrentar dois desses três vilões, né? Então a gente pega randomicamente e coloca eles ali. Um dos vilões, ele já vai começar pronto pra entrar no mapa, o primeiro vilão que colocou. E o segundo vilão, ele vai começar a delay. Ou seja, esse vilão que tá pronto aqui, ele vai já entrar no jogo, né? Ele entra no jogo e ele vai pegar o artefato mais caro que tiver. Então aqui, ele vai entrar nesse aqui, ó. Oito, que é do templo. Ele é o artefato C. O artefato C, ele tá aqui, ó. Então a mulher já começa lá. E esse aqui, ele vai já tá o raid para o próximo turno entrar no jogo, tá? Então ele não entra nesse turno no jogo, não. Se tivesse um herói no espaço do vilão, eu vou tá explicando isso aí também aí pra vocês entenderem, tá? Como que funciona aí quando o herói, ele tá no mesmo espaço do vilão. Mas enfim, como não tem nenhum vilão aqui nesse espaço, então ele vai fazer só o teste dele. Então o teste dele é um teste de Kanin, que ele tem que tirar cinco ou mais e ter três sucessos. Ou ele pode fazer uma luta, tirar um nazista inimigo e que tenha a palavra-chave infantaria, tá? Eu vou tirar a carta lá até encontrar um inimigo que tenha a palavra-chave infantaria. Então o Kanin, vamos ver o Kanin dele quanto que é. Kanin 3. Ah, vamos fazer esse teste aí, né, cara? Então são três dados. Vamos tentar fazer esse teste, tem que tirar cinco ou mais. Ok, um sucesso, eu tirei. É, eu vou repetir na jogada até eu não tirar nenhum sucesso. Então enquanto eu estiver tirando sucesso, eu vou rejogando. Então vou jogar de novo. Tirou um sucesso. Dois sucessos. Eu preciso de três. Bosta, me fudir. Me fudir ali. Então ok, o que a gente vai fazer? A gente vai virar a carta. Então começou a pegar fogo ali. E eu posso fazer um desses dois testes. Então agilidade ou Kanin. Minha agilidade é três também. Que bosta. Vou tentar aí fazer aí o de Kanin de novo, hein. Que lixo. Um sucesso. Dois sucessos. Aí só falta acontecer de novo. Três sucessos. Beleza. É, aqui eu não, eu passei. Então eu ganho quatro de glória. Então eu ganho quatro de glória ali. Uma, duas, três, quatro. Só que eu não consigo fazer a progressão lá no desafio. Eu tenho que começar tudo de novo. Tá? É porque foi um cliffhanger. Então cliffhanger não dá bosta nenhuma. Então eu descarto essa e no próximo round eu tento ir atrás desse artefato de novo. Agora, por exemplo, se eu tivesse passado lá no início, eu ganharia uma evolução das... Eu tô no artefato A. Então eu ganharia uma evolução das quatro necessárias. E teria a opção de acampar ou continuar. Se eu acampar, eu ganho quatro de glória. Ganho a evolução ali permanente do artefato. E eu descanso, recupero todo o meu life. Se eu continuar, eu pego uma outra carta ali. Desafio. O quatro de glória ele fica, mas não permanente comigo. Eu pego esse outro desafio e tento passar. Se eu não conseguir passar desse desafio aqui, eu vou pro cliffhanger e perco toda a minha progressão. Perco o quatro de glória lá do outro desafio. Perco o progresso que eu fiz lá. E tento fazer aqui. Se eu não conseguir, eu morro e volto pra cidade inicial lá. Então eu espero que eu tenha sido claro com essa questão. Você tem a opção de descansar e pegar permanente o que você adquiriu. Você tem a opção de pressionar. Ali no mesmo round, você pressiona e tenta chegar mais próximo do artefato. A parte de pressionar é excelente quando você está disputando com o inimigo. Porque, por exemplo, vamos supor que essa mulher não estivesse aqui em Nova York. Ela estivesse aqui, por exemplo. Então funciona um pouco diferente quando o inimigo está ali. Por exemplo, o herói na fase dele, ele tem que inicialmente se esgueirar pro inimigo não ver ele. Então a gente olha ali quanto que ela tem de search. Então ela tem quatro dados de search. O cara que está jogando com o personagem, ele vai escolher um número entre um e seis. Igual, por exemplo, a um. Ele joga os dados. Se sair um... Porra, isso que foi fodido, hein? Três, um saiu aqui, ó. Então se sair o resultado que o cara escolheu, ele vai ter essa quantidade de rounds contra o inimigo. Igual, aqui vai ser três rounds. Pra depois você ir explorar do anjo. Então aqui provavelmente o inimigo vai descer a ripa no personagem aqui. Lembrando uma coisa aqui que eu havia esquecido. Quando entra o nazista, ele entra com dois soldados junto com ele. Esses soldados vão acrescentar pra ele mais um dado de combate, mais um ponto de vida cada um. Então iria ter três rounds de combate. Esse cara aqui tem três pontos de combate. E essa mulher aqui teria três pontos de combate, mais dois ali, cinco. Então a gente faria o round, né? Entre os dois. Qualquer resultado, quatro, cinco e seis é hit. Então aqui ele bateu um na mulher lá. E... Ela bateu três nele. Então ele toma dois de dano. E ela toma... Vamos ver se ela tem defesa. Ela tem um de defesa. Não acontece porra nenhuma com ela. Nenhum dos soldados ali vai tomar porrada. É... Deixa eu ver aqui algo mais. Então basicamente é isso. Depois desses três rounds aqui, se o herói não morrer ou se o vilão não morrer, o herói consegue se esgueirar. É tipo como se fosse aquela parte do filme onde o herói encontra o vilão. E o herói consegue fugir ali do vilão ali pra... Ou o vilão consegue fugir do herói. Pra ter esse embate aí posteriormente no jogo. Se o herói morrer, ele joga o dado lá pra perder os equipamentos, glória que ele tiver. E se o vilão morrer, ele vem aqui pra ficha do personagem pro KO. Então por exemplo, no próximo round ele vai estar delayed. No próximo round ele vai estar... É... Rage. E no próximo round ele vai entrar em jogo. Então se você conseguir matar o vilão, é muito mais lucro. Se você conseguir pegar o artefato na frente do vilão, o vilão entra como delayed. Se o vilão conseguir pegar o artefato na frente do herói, o vilão entra como rage. O próximo turno, tá? Então basicamente é isso. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa. Depois que o personagem ele... Se ele estiver num espaço de cidade, fizer lá a aventura puxando a carta da cidade. Ele pode interagir com a cidade. Então quando ele interage com a cidade, ele pode vender as cartas de artefato que ele pegou. Ele... É só tirar a carta de artefato da mão dele e pegar o número que estiver mostrando no artefato aqui em cima. Quanto que ele vai pegar de pontos de fortuna. Se ele vender o artefato em uma cidade grande, essas douradas aqui, ele ganha mais um ponto de fortuna, tá? O herói ele ainda pode interagir na cidade, comprar essas cartas aqui. Então os itens comuns são abertos para todos os players. E esses aqui gastam 5 de glória para poder pegar qualquer uma dessas. E esse aqui é sempre sorteado. Esse aqui o jogador escolhe, paga a glória que está mostrando aqui em cima. E essas outras aqui são sempre sorteadas, tá? Paga 5 de glória fixo. Não sei que tem alguma coisa no jogo que aumente esse valor, tá? Então vamos ver aqui. Beleza, fase de movimento, fase de aventura eu falei. E a fase de end phase, né? Então na fase de end phase do competitivo, que tem o Zeppelin aqui, ó. A gente vai ler o que está escrito aqui na carta, que basicamente o Zeppelin, ele vai se mover. Você vai puxar uma posição randômica ali. Vai rolar um dado. Se o Zeppelin conseguir chegar naquele espaço que puxou aqui, ele vai dropar um inimigo nazista lá. Se já tiver um inimigo nazista, a régua aqui anda um pra frente. O bicho fica mais próximo de se mover. Então basicamente é isso. Eu não vou entrar muito no detalhe do Zeppelin. Então o Zeppelin, ele sempre vai estar voando no mapa do jogo aí, tá? É, então o end phase tem o Zeppelin. Se tiver alguma, algum vilão no mapa, ele vai fazer a aventura dele. A aventura dele é a gente ver quantos pontos ele tem de search lá e joga os dados. Qualquer resultado, 4, 5 ou 6, ele conseguiu encontrar o artefato. Então conseguiu encontrar o artefato, não. Ele tá mais próximo de encontrar o artefato. Então, por exemplo, se ele tivesse nesse artefato aqui com aquele resultado, ele ganharia 2 dos 4. Então ele estaria mais próximo. No outro turno ele provavelmente conseguiria encontrar o artefato aí na frente do herói. Como esse aqui precisa de 3 apenas, porra, no próximo round com certeza ele pega aquele artefato ali, ó. Então, a fase de aventura do vilão. Checar as condições de vitória pra ver se algum jogador conseguiu vencer o jogo. E recolocar os artefatos. Então sempre vai ter 4 artefatos no jogo. Ok. Então esse aí é o modo competitivo. Vamos aqui no modo cooperativo aqui focar nele, né. Então ele continua tendo a fase de iniciativa. Continua tendo a fase de movimento normal. A fase de aventura continua sendo normal. Aí ele vai acrescentar essa parte aqui. Então a gente na fase aqui dos vilões, a gente vai puxar uma carta aqui de evento de vilão. E vai resolver o que está falando ali na carta de evento dos vilões. Depois que a gente fazer o evento dos vilões, a gente vai fazer a fase de Outpost Zeppelin, né. Que a Zeppelin eu já falei. A gente vai pegar uma posição randômica e jogar um dado e ver aí o destino que a Zeppelin tem que alcançar. A fase de Outpost é um pouco mais complicada porque a gente vai olhar na carta que você tem algum bônus dos vilões, né. Igual na fase de Outpost a gente vai jogar um dado e resultado 4, 5 ou 6. Então a gente vai colocar uma figura de nazista em uma localização randômica. Então, beleza. Então a gente tem uma base secreta do nazista. A gente vai jogar um dado aqui. 4, 5 ou 6. Vai entrar um nazista 6. Então a gente vai puxar uma posição randômica. Tóquio. Então vai entrar um nazista em Tóquio. Ok. Fizemos ali o primeiro Outpost. Vamos ver o segundo. Vamos jogar um outro D6 ali. 2. Resultado 1 e 2. Nova base secreta. Coloque uma base secreta do nazista em um random localização. Limite 1 por espaço. Se a gente tiver uma base secreta, o... A gente vai tirar outra random localização. Então, beleza. Vamos ver. E onde que vai? Vai entrar uma base secreta em Nova York. Nova York, Nova York... Beleza. Então, base secreta em Nova York agora. É... Fizemos aí a fase de Outpost. Vamos fazer aí a fase do Zeppelin aí também, né? Pra aproveitar. Então, do Zeppelin. Vamos puxar um random localização. Que é a random localização de Nova Orleans. A gente vai pegar um dadinho ali. E vai jogar ele. 1. New Orleans fica... México. New Orleans fica ali. A gente vai pegar a rota mais curta. Então, a gente vai vir pra cá. Então, ele não chegou lá em New Orleans. Então, ele não brota um nazista lá naquele New Orleans, tá? Vamos só confirmar aqui se é isso mesmo. Durante a fase de vilão, cada turno, tira um random localização, rola o DC, zepp, movimento, imóvel, pelo caminho mais curto. Se o Zeppelin alcançar localização, ele coloca um nazista, tá? Foi o que eu falei. Note que uma nova random localização é tirada cada turno. Então, a Zeppelin vai estar sempre... A posição da Zeppelin vai estar sempre mudando. Beleza. Nós fizemos aí o Outpost e o Zeppelin já. E agora, a gente vai para o Villain Adventure. Então, o vilão, ele tá ali no negócio. Então, a gente joga os quatro dados de pesquisa dele. Quatro, cinco ou seis, ele ganha. Então, dois. Ok. Ele ganhou duas progressões ali do artefato. Duas de três, tá? Mas, uma coisa que eu falei aí, que eu irei explicar posteriormente, é a questão do templo aqui, ó. Tá? Então, toda vez que tiver o símbolo do templo ali, a gente tem que pegar a miniatura do templo. Opa. Fiz merda. A gente tem que pegar a miniatura do templo e colocar lá para mostrar que o artefato está dentro do templo. Tá? Então, como funciona? A gente vai pegar, inicialmente, uma quantidade de pontos de fortuna igual a do artefato. Então, são oito fortunas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Toda vez que um herói passar de um desafio ou que o vilão conseguir se aproximar mais do artefato, ao invés de colocar uma progressão, ele vai pegar uma dessas fortunas. Igual o vilão, ele pegou duas fortunas. Se ele conseguir três, ele aumenta o progresso dele na barra dele aqui de evolução, né? Então, se esses pontos de fortuna acabarem, o templo entra em colapso. Tá? Se os pontos de fortuna acabarem antes de alguém pegar o artefato, esse templo entra em colapso. Mas entra em colapso da seguinte maneira. É como se ele estivesse desabando, né? Quando, na verdade, ele pode entrar em colapso, né? Que ele vai entrar não. Então, quando acabem todas essas peças aqui, a gente vai colocar um ponto de colapso aqui em cima. Quando, então, a gente vai sempre colocar colapso aqui. Então, como vai funcionar? Eu acho que é a coisa mais complicada, assim, que tem no jogo, assim, tirando-se o resto de boa. Mas, enfim. Então, tirando essa primeira vez que a gente coloca o colapso ali, a gente só vai colocar colapso de novo aqui em cima quando a gente superar a quantidade de desafios que tiveram aqui embaixo. Ou quando algum herói for no cliffhanger do desafio, que é essa parte de trás aqui. Então, a gente coloca o colapso ali e vai rolar uma quantidade de dados de acordo com a quantidade de tokens de colapso que tiver ali em cima. Então, a gente rola os dados. Vamos supor que tem três pontos de colapso ali em cima. A gente rola. Se tirar um no dado, o templo, ele começa a ruir e os heróis, eles têm que sair correndo de lá. Então, pra sair correndo, a gente olha o teste que fica aqui do lado aqui. Então, o teste aqui é Canin... Canin... Canin 6? Tá muito ruim a qualidade ali. Acho que é Canin 3 ou 6, sei lá. Enfim, a gente faz o teste que tá aqui do lado direito e parece que tem que ter 4 sucessos ainda pra poder sair daqui. 4 sucessos. Então, é bem difícil sair correndo desse templo aí. Então, basicamente funciona dessa maneira. Então, você pode pensar assim... Pô, mas tem 8 moedas e 3 desafios ali apenas. Mas vamos supor que estiver jogando com um vilão no mesmo lugar. Estiver jogando em times, né? Então, tiver um herói de cada time ali no mesmo lugar e os 3 tentando pegar o templo, esses 8 aqui vai acabar rapidão. Então, vai acabar rapidão e o templo já vai começar a dar colapso rapidão ali. Então, funciona mais ou menos assim a questão do templo, tá? Espero aí que eu tenha conseguido explicar da maneira aí fácil pra vocês entenderem, tá? Então, vou falar aqui do Deep Jungle, né? Se um artefato, ele sair em um espaço de Deep Jungle, que eu acredito que são 6 no mapa, são 2, 4, 5... Ah, achei 5 aí. Olhando assim, mas enfim. Se um artefato sair em um espaço de Deep Jungle, o artefato ele vale 2 a mais de fortuna. Então, se fosse esse artefato aqui, ele valeria 7, tá? Só que antes dos personagens correrem atrás do artefato, né? Comprando as cartas aqui, eles têm que encontrar a direção do artefato. Como eles fazem? Eles pegam um token de perigo aqui, pra mostrar que eles fizeram uma vez, né? E pegam um dado. Se eles tirarem 4, 5 ou 6 no dado, eles acham a direção do artefato e já podem procurar ou começar nos perigos. Se eles não acharem que foi o caso aqui, você perdeu o turno, porque você ficou perdido na floresta. No seu segundo turno, você pega outro marcador, pra falar que você tá tentando ali pela segunda vez, e adiciona um dado. E joga dois dados. Então, nesse caso aqui, a gente já encontrou o caminho. Mas vamos supor que não tivesse encontrado. Perdi o turno, ficou perdido ali na floresta. E depois você pode ou desistir, se você quiser, ou tentar de novo. Então, você pega ali mais um marcador, pra falar que você tá 3 turnos ali tentando, e joga três dados. Não é possível, né? Então, ah, beleza, consegui. Então, encontrou. Então, vai repetindo isso, até você conseguir encontrar o artefato, tá? Então, esse aí é o Deep Jungle, tá? As vezes, no jogo, mesmo com os seus dois vilões ali, porque os vilões podem ser até três, né? Dependendo da quantidade de players que tiveram. Mas vamos supor, nessa quantidade de jogadores aqui, vão ser dois vilões. Talvez uma carta de evento de vilão, ou evento de... Esses eventos comuns aqui, podem falar que você tem que colocar um vilão randômico no jogo. Pode falar, ah, um vilão feminino. Então, você tem que vir aqui no meio dos vilões aqui, e encontrar o vilão que tem a nomenclatura que eles estão falando lá. Ah, um vilão nazista. Ah, então, vou colocar isso aqui. Ah, eu quero... Esse aqui é do Crimson Hand. Então, nem vou colocar isso aqui, não tá no jogo base. Ah, eu quero um vilão feminino. Ah, então, a gente coloca essa mulher aqui, por exemplo, entendeu? Ah, Femalha ali, ó. Então, é... Dependendo da nomenclatura. Outra coisa importante que... Eu falei anteriormente, mas vou só ressaltar. Os vilões, eles têm três tipos de... Quatro, né? Tipos de status que eles podem estar. Então, eles podem estar nocauteados, quando o herói faz os pontos dele de vida ficarem zero. Eles podem estar atrasados, então, quando o herói pega o artefato na frente dele. Ou eles podem estar prontos, quando eles conseguem encontrar o artefato. Além disso, eles podem estar explorando um dos artefatos no jogo, tá? Então, eles podem estar nesses quatro tipos de status, tá? Voltando aqui no herói randômico. O herói randômico, ele entra em jogo. Se os heróis vencerem esse herói randômico, ele é descartado. Ele não volta como... Como nocauteado, não, tá? Nem delay, nem porra nenhuma. Ele só descarta, sai do jogo. Então, se estiver jogando de... Se estiver jogando até quatro players, vão ser dois vilões que vão ter no jogo. Acima de quatro players, então, cinco, seis, sete, oito players, vão ser três vilões. A quantidade de pontos aí que o vilão vai ter pra poder vencer o jogo. De dois a quatro jogadores, o vilão precisa de quinze pontos. E de cinco a oito jogadores, precisa de vinte pontos pra poder vencer o jogo, tá? E a fortuna necessária aí vai... Pra poder vencer o jogo, vai depender aí da quantidade de heróis que tiverem em jogo. Igual se estiver jogando aí um jogo cooperativo, com oito jogadores, vai precisar de sessenta pontos de fortuna pra poder vencer o game, tá? Um jogo cooperativo, todo mundo no mesmo time, tá bom? Se estiver jogando um jogo de times, a quatro contra quatro. Aí vai ser quarenta pra cada time, pra conseguir alcançar aí a vitória, tá? Desce pra cada jogador. Acredito que são essas informações aí do jogo aí que... É... Precisava passar pra vocês. Eu acho que com essas informações já dá pra jogar o jogo, tá? É... Espero que eu tenha falado, abordado todos os assuntos. Caso ficou alguma dúvida aí referente ao jogo, é só postar aí na... Nos comentários... Pra... Pra que eu possa responder. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Se estiver chegando aí no canal aí, através desse vídeo aí... Tem alguns outros jogos aí também no canal aí, pode procurar. É... Se inscreva no canal. Se tiver sugestão de algum jogo diferente aí, pode ser antigo, pode ser novo. É... Deixa aí nos comentários aí que eu vou dar uma olhada aí como é que joga e posta aí o vídeo aí posteriormente. Valeu aí galera e bom jogo. Falou! E aí